Boa noite a todos, vamos então dar início à entrevista coletiva do técnico São Paulino, após o empate por 3x3 com Fortaleza na Arena Castelão. Primeira pergunta, repórter Ivan Drago, da Rádio Transamérica. Tudo bem, Diniz, boa noite. Dois temas, por gentileza. O primeiro, desempenho. Não quero ser injusto com você, mas na primeira etapa você se mostrou ali no banco de reservas descontente com o desempenho da equipe. Hoje levou três gols, o que não aconteceu nos últimos dois jogos com praticamente os mesmos atletas. E o segundo tema, a arbitragem. O que você achou da arbitragem e o que você falou para ser expulso? Vou começar pela segunda. Achei a arbitragem muito confusa. Eu acho que diferente da arbitragem de sábado, que teve um critério do voado no jogo contra o Palmeiras, levou o jogo marcando poucas faltas. Então foi um critério que ele adotou e seguiu com o mesmo critério até o final do jogo. Hoje tinha um critério de não marcar muita falta e conforme o jogo vai desenvolvendo e as coisas vão acontecendo, o critério vai mudando. O lance do Felipe Alves era um lance, para mim, muito claro, que não precisava do VAR. E aí foi solicitar o VAR e aí demorou 11 minutos as paradas de VAR. Então o acréscimo jamais poderia ser 9 minutos. Só de VAR foram 11. Mais o Fortaleza, como estava à frente do placar, retardando o jogo toda hora. Mais as substituições. E aí ele dá 9, então tinha que ser no mínimo 11, que era a parada do VAR, coisa matemática. E mais 2, 3 ou 4. Não, menos 11, menos 2, que foi o que ele fez. A minha reclamação foi essa. E ele já tinha dado 9 minutos. Começaram a retardar muito o jogo, bem na minha frente aconteceu o lance de ficar demorando, demorando para bater. Eu falei assim, se você já não deu, eu te reclamei do tempo. E aí ele veio na minha direção e falei, só estou reclamando do tempo, não estou reclamando de mais nada. Aí ele falou que foi a insistência da minha reclamação e me expulsou. A expulsão foi por conta disso. Quanto ao desempenho, o jogo tinha uma característica muito definida. O Fortaleza ia jogar para explorar contra-ataque, até pela formação do time. E apostar também nas bolas paradas. Era um jogo que tinha uma clareza de ideia que poderia ter acontecido no jogo e acabou acontecendo. E a gente treinou bastante bola parada. Tomamos um gol de bola parada, eram dois de bola parada. Tomamos o primeiro e o terceiro, que no fundo foi um rebote da primeira bola parada. Então era um lance que a gente tinha treinado, que a gente não podia ter falhado, porque era uma coisa que a gente treinou muito para ser evitado. E o contra-ataque também. O segundo gol foi um lance que a gente perde a bola no ataque, mas a gente teve muita chance de fazer a falta. E aí teve o contra-ataque bem feito e o chute do cara, que foi um chute muito bem dado, o jogador do Fortaleza. Então, e do desempenho, o time aqui, o Atlético veio jogar aqui. Quando o Fortaleza joga com essa postura de contra-atacar e baixar as linhas e dificultar para o adversário, é difícil jogar. A gente conseguiu, e que pese que a gente pudesse ter jogado melhor no primeiro tempo, a gente conseguiu fazer dois gols de jogadas construídas, que é difícil que o Atlético Mineiro teve aqui semana passada e não conseguiu quase nada. Então não é uma coisa para a gente não valorizar. A gente poderia ter jogado melhor e poderia ter decidido menos contra-ataque. Não foi só o do gol. Então essa era a minha crítica do primeiro tempo. No segundo tempo, acho que a gente voltou com uma postura diferente, com a expulsão. Engraçado que a expulsão, até expulsar, logo na sequência tomamos o gol. E o que eu me lembro, a única chance de gol do Fortaleza foi logo na sequência, que foi a bola na tralha. Depois o time criou bastante chance para empatar e até para virar o jogo. E falando da arbitragem também, a meu ver, de onde eu estava, não vou cravar. Vocês estão aí para ver. Eu estava do lado de fora, mas eu consegui ver o lance e achei que foi pênalti. E o VAR chamou. Eu acho que deve ter tido motivo para chamar. E não adianta, depois que passa, e com o VAR nas mãos, a gente ser prejudicado de novo como foi contra o Atlético Mineiro. Depois de dois meses do jogo, a CBF anuncia que, de fato, errou com o uso do VAR. Então a reclamação não é diretamente só do árbitro. Eu acho que a arbitragem foi confusa hoje. Muito confusa. E as expulsões, elas tinham que ser expulsas mesmo. O Felipe já era batido expulso sem o uso do VAR. Essa é a minha opinião muito clara. Foi bem na minha direção o lance. E o outro lance que o Carlinhos estava saindo para chamar o Amarelo e para extinguir o árbitro. Então não tem que questionar. As expulsões, elas foram se extinguir o árbitro. Claramente era para ser expulso. E o do Felipe Alves era uma expulsão muito clara também. Segunda pergunta, Guilherme Pradela, Rádio CBN. Boa noite, Diniz. O São Paulo sempre foi e tem sido com você um time que cria muito. Recentemente tem transformado essas chances criadas em gols com uma trinca de ataque. E aí eu vou incluir até o Gabriel Sara nisso, porque tem participado ativamente nas construções de jogada. Luciano e Brenner. Antes, o São Paulo continuava criando basicamente a mesma quantidade, mas não conseguia converter isso em gols. Queria que você falasse desses três jogadores. Que nível de efetividade para o ataque eles trouxeram? Sara, Brenner e Luciano. Obrigado. Eu acho que os três jogadores estão muito bem. O Sara foi ganhando confiança com o passar do tempo. É um jogador muito completo, que além de participar da fase defensiva, ele consegue fazer gols e chegar no ataque para dar assistências. E o Luciano, tanto o Luciano como o Brenner, são dois jogadores que têm muita intimidade com o gol. Assim como o Pablo tem intimidade com o gol, o Trelles. Mas esse momento do Luciano e do Brenner é um momento especial que tem nos ajudado muito. Hoje, o que a gente falhou foi assim, que o Fortaleza talvez teria tido quatro chances para marcar gols. O cinco, talvez, de quatro, acabou aproveitando o três. Teve uma efetividade alta também. Que a gente precisa corrigir, como corrigiu contra o Palmeiras de maneira mais específica. Porque contra o Atlético de Goiânia, eu já tinha pontuado que, embora a gente não tivesse levado o gol, o Atlético criou chances para marcar. Contra o Palmeiras, acho que a gente teve uma atuação mais equilibrada. Conseguiu criar bastante e ofereceu muito pouca chance para o Palmeiras. André Cavalcante, Canais Fox Sports. Boa noite, Diniz. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui a entrevista coletiva. A minha pergunta é praticamente uma continuação da resposta que o Diniz vinha dando. Falando que a partida contra o Palmeiras, o São Paulo teve uma atuação mais equilibrada. Eu queria entender melhor, Diniz, a sua avaliação do que foi o jogo de hoje. Você sai satisfeito com o desempenho que a sua equipe teve? Ou o fato, principalmente, de ter jogado mais de 30 minutos com uma superioridade numérica e ainda alguns minutos ali no final com dois jogadores a mais depois da expulsão do Calinhos? Essa superioridade teria que ser obrigatoriamente traduzida em gols e aí, de repente, o rendimento não foi da maneira que você esperava. Obrigado. Boa noite. Eu já falei, acho que no primeiro tempo, o Fortaleza dificulta bastante as ações aqui quando joga somente dessa forma, de uma maneira se protegendo mais, protegendo muito as laterais. Dobrou a lateral com o Gabriel Dias e com o Tinga, a opção da direita, e o Ronald aqui ajudou muito o Carlinhos. Então, foi um jogo mais travado. Mas eu acho que a gente conseguiu, até pelos dois gols que a gente fez, foram duas construções muito bem feitas, que é difícil você fazer jogando diante do Fortaleza. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente podia ter acelerado mais o jogo no primeiro tempo. E, no segundo tempo, a gente voltou com a postura diferente e, com a expulsão, a gente acabou de aproveitar logo no início. Porque, assim que a gente teve o jogador a mais, a gente tomou o gol. Uma bola parada e a gente tomou o gol. E, logo depois, o Quares toma o quarto gol, logo em seguida. Depois disso, o time se assentou no campo e começou a produzir para empatar e virar a partida, que foi o que acabou acontecendo. Eu gosto de repetir isso. Quando você tem um jogador a mais, não necessariamente você fica com o seu trabalho mais facilitado para fazer o gol. Você fica com menos chance de tomar o gol. Mas as equipes acabam trazendo os novos jogadores para trás, como foi hoje, e acabam se defendendo como podem. E, se você viu, semana passada, o jogo do Fortaleza e Atlético, foi o que aconteceu. Eles, com a mais, acabaram vencendo o jogo. E o Atlético não conseguiu criar quase nada com a mais. Então, não é que fica mais fácil o jogo. O Inter de Porto Alegre também e Grêmio. No momento em que o Inter ficou com o jogador a menos, acabou empatando o jogo também contra o Grêmio. Então, você fica mais difícil de tomar o gol. Mas, assim, não necessariamente fica mais difícil para criar. Então, assim, a mobilidade do time no segundo tempo, em termos de criatividade, ela me agradou. Depois que a gente... Depois que passou o gol, e logo em seguida a bola na trave do Fortaleza. A gente acabou jogando bem e aproveitando bem a superioridade do número que a gente tinha na partida. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Diniz, boa noite. Eu queria que você falou agora, mencionou o terceiro gol que São Paulo sofreu logo depois da expulsão do goleiro Felipe Alves. O cruzamento veio do lado esquerdo, onde, naquele momento em que o jogador do Fortaleza recebe a bola para fazer o cruzamento, não tinha ninguém marcando. Essas falhas no sistema defensivo, pontualmente, claro, pontualmente, nesse lance, é que falta encaixar, que ainda te incomoda bastante. Porque o São Paulo poderia, talvez, com a lateral esquerda marcada, não ter sofrido esse gol, ou pelo menos ter dificultado ainda mais o cruzamento. Obrigado. De fato, tinha que ter alguém diminuído mais a bola ali, mas a gente com o jogador a mais. Mas não é um lance para analisar, assim, da lateral esquerda. Aquele lance foi uma jogada de bola parada. A bola foi, a gente rebateu a bola, eles circularam rápido a bola, e eles conseguiram repor a bola na área. A falha principal, eu acho, que foi dentro da área, que o jogador não podia ter cabeceado a bola do jeito que ele cabeceou. É difícil você tirar todos os cruzamentos. A gente até tentou hoje, se você for ver, foram poucos cruzamentos que o Fortaleza conseguiu fazer durante a partida. E ali, talvez, nas circunstâncias, a gente não conseguiu diminuir a bola rápido. Mas era um gol muito evitável. Eduardo Afonso, ISPN Brasil. Vinícius, boa noite. Tudo bem? Você até tocou no assunto na primeira resposta. Eu queria saber a sua opinião como técnico, mais do que técnico de São Paulo, como técnico, sobre o fato da comissão de arbitragem ter ademitido um erro tecnológico no VAR, justamente no jogo do São Paulo. Se isso, na sua opinião, tira o crédito do VAR, pode criar uma situação de contestação em outros lances parecidos. E dentro de campo, se você puder responder também, com a possibilidade... Senhor Juanfran, agora com essa lesão do Igor Vinícius, passa pela tua cabeça o Daniel Alves voltar a jogar como lateral direito no final de semana? O Daniel é uma possibilidade, ele jogar na lateral. Tem o Tietê também que sabe jogar por ali. A gente vai avaliar no final de semana como a gente vai ocupar a lateral direito, essa posição. Quanto ao uso do VAR, eu sou meio crítico desde o ano passado. Acho que o VAR leva muito tempo para a gente decidir o que acontece no VAR. Como a gente pode ficar 11 minutos com o jogo parado para decidir um lance? E depois você não repõe esse tempo. Essa é a minha crítica maior. Quando a gente jogou contra o VAR, aconteceu a mesma coisa. Quando parou por conta do VAR, o juiz não acrescentou nada. Ele parou e deu o que ele tinha que dar, depois teve VAR, parou para o pênalti do Reinaldo e deu os mesmos minutos praticamente. Não acrescentou nada. Então, o jogo a gente poderia ter empatado também. Isso é um dos motivos de eu ser crítico do VAR desde o ano passado. E eu acho muito ruim errar com a tecnologia. E no jogo do Atlético Mineiro, eu faço uma crítica contra o Tomás, porque na dúvida, se você está com a dúvida muito clara como tinha, eu acho que você tem que premiar quem está fazendo o gol. Eu acho que a direção tem que ser essa. Não, assim, porque ficou e não dá para errar. O lance pela televisão estava muito claro para a gente que é leigo que não foi pênalti. E aí, quando foi questionada a arbitragem, eles têm uma tecnologia de ponta que sobrepõe uma linha sobre a outra e é melhor. Aí, depois de muito tempo, você pega e seria penalizado com o uso da tecnologia. Para ser penalizado com a tecnologia, eu acho que é muito ruim. E o tempo que se gasta, acho que a minha crítica maior é o tempo que se gasta e que não se repõe no jogo de futebol. O VAR leva muito tempo, fica com protagonismo para quem está em cima do VAR. Esse lance era um lance muito do árbitro, esse lance que aconteceu muito. Ele estava muito soberano no lance. Então, eu acho ruim o uso excessivo do VAR. E, repito, a principal crítica que eu tenho é que não repõe o tempo que eles acabam absorvendo para poder ver se o VAR acertou ou errou. O juiz demora muito e a gente acaba ficando sem esse tempo. Pessoal, atendendo um pedido do nosso receptivo lá de Fortaleza, a gente vai encerrar com a última pergunta do Felipe Ruiz, da TV Globo. E obrigado aos demais que não vão fazer perguntas na coletiva de hoje. Boa noite, Diniz. Tudo bem? Tudo bem. O Rogério Senna disse na segunda-feira no Bem Amigos que há confrontos que ele se prepara de uma forma especial. Ele citou você e o São Paulo, dois técnicos que ele se adapta, que ele vê o estilo de jogo, que ele pensa como o time dele vai jogar. Você falou que você também pensou, treinou muito bola aérea e tudo mais. Queria saber um pouco mais. Qual foi a sua preparação para encarar o Sene? Especificamente na bola aérea, o São Paulo tinha três pilares na marcação de jogo aéreo, que eram Arboleda, Bruno Alves e Pablo, jogadores altos. Dois saíram do time. Se você acha que essa queda da altura do time pesa um pouco na bola aérea, como que você analisa o desempenho do São Paulo no jogo alto? Obrigado, Diniz. É, assim, que você esqueceu de citar que entrou o Diego Alves no Gador Boleda, que eu acho que é o jogador que mais ganha duelos no alto, talvez, no Campeonato Brasileiro. E hoje não tínhamos o Pablo, mas o Luciano é um jogador que sempre fez ali o primeiro pau comigo no Feminense e tem bem essa bola aérea do primeiro pau também. Então a gente não sofreu muito, a gente sofreu esse lance. E aí o outro foi uma bola que rebateu e foi uma falha, assim, diferente da bola parada específica, a gente treinou muito. O primeiro gol, acho que era um gol que a gente tinha tudo para evitar. O gol pelo que a gente treinou. Uma jogada que a gente sabia que ia acontecer, uma bola fechada no primeiro pau, eles iam povoar bastante ali na frente do Volpi. Infelizmente, a gente não conseguiu evitar. Mas o time, eu acho que com o Diego e com o Bruno Alves, principalmente com a volta do Bruno, fica bem servido na bola aérea ali. Eu acho que não vejo o problema quanto a tua pergunta. Cerramos, então, a entrevista coletiva do técnico Fernando Dinizbo. E aí, eu acho que o senhor